Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, alegria estarmos mais uma vez aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos ainda em tempo de pandemia e pedindo pela misericórdia do Senhor que o Espírito Santo possa ser derramado sobre toda a terra e que a gente possa encontrar cura. A cura vem do Senhor, mas que o Espírito Santo possa estar lá junto aos laboratórios, junto aos cientistas, para trazer cura para a nossa nação, porque não dizer trazer cura para o nosso planeta, mas enquanto isso nós vamos usando a nossa máscara, vamos na medida do possível, ficando em casa, fazendo aquele processo de higienização das mãos, ficando longe de aglomerações, até que tudo isso vai passar e nós vamos poder nos encontrarmos de novo para sermos aquilo que os brasileiros sempre foram, carinhosos, aconchegantes, a gente abraçar, se tocar e dar muita glória a Deus nos nossos cultos pentecostais. Nesse trimestre estamos estudando aqui as lições bíblicas sobre o verdadeiro pentecostalismo, está certo? Então aí, meu primeiro slide aqui, o logo da nossa igreja, a foto da nossa igreja, a capa da revista da nossa igreja, os nossos pastores, é o Eriton Costa Júnior, o pastor Zé Amaro, o pastor Moisés e o pastor Ezequia Soares, que é o pastor comentarista desse trimestre. O textual dessa nossa lição aqui, que é uma lição forte hoje, eu tenho muitas perguntas hoje para fazer para os irmãos, então fica atento, a urgência do discipulado. E o nosso textual diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19. A verdade prática diz, chamamos de discipulado na fé, o aprendizado de um discípulo, por meio do seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura diária, lá de segunda da sábado, está aí, passando aí nos slides, conforme vocês vão ler, certo? A leitura bíblica em classe, está lá em Mateus 28, 20 Atos 2 também, que nós passamos a ler agora. Mateus 28, 16. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do pai e do filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos 2, 42 a 47. 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando inânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Quero contar aqui uma história aqui de uma mãe, e não sei o que você pensa disso, mas a mãe foi fazer compra aqui no grande hipermercado, levou um bebezinho, de alguns meses, junto, e fez a compra e tal, e após a compra foi embora, para casa. E lá no finalzinho da noite, quando ela já estava terminando o jantar, ela percebeu, cadê meu bebê? E aí ela lembrou que tinha esquecido de beber no supermercado. E aquele desespero da mãe, porque o mercado já tinha fechado, e agora como que uma mãe pode esquecer um bebê no mercado? Você ficou irritado com essa mãe, né? Ficou triste com essa mãe? Mas eu quero dizer para você que essa mãe somos todos nós. Quantas vezes nós evangelizamos as pessoas e esquecemos ela no supermercado? No supermercado não. Ela aceita Jesus nos nossos templos, nos nossos cultos, se arrepende após uma pregação, e nós simplesmente a abandonamos. Talvez nem seja o termo. A gente simplesmente esquece ela como a mãe esqueceu o bebê lá no supermercado. Só para refletir aquilo que eu e você temos feito ao longo do tempo. Mas na introdução, a nossa aula hoje é sobre discipulada. Você tem discípulos? Tem? Mas você sabe o que é ter discípulos? Você sabe o que é ser discipulador ou mestre? Ok. Quantos discípulos você tem? 100? 200? Ah, você é pastor de uma grande igreja. Ah, você é o pastor setorial. Você tem 10 mil discípulos. Uau! 5 mil discípulos. Ah, você é pastor de uma das congregações. Ah, você tem lá 300 discípulos? Segura na cadeira, então. Porque o Deus encarnado em Jesus, quando esteve nessa terra, ele só teve 12. só teve 12 discípulos. E com esses 12, ele revolucionou a história da humanidade. E você, que não é Jesus e nem é Deus encarnado, acha que pode ter 20, 30, 40, 50, 5 mil. Esquece, você não tem 5 mil. Ninguém tem. Quando você tem muito, talvez, e eu vou falar um pouco disso hoje, talvez, caiba numa mão. Se é que tem. Porque eu vou perguntar pra você hoje. Eu tenho muita pergunta. Não tô bravo, não. Eu tô fazendo essas perguntas aí, mas tô fazendo essas perguntas como se estivesse olhando para o espelho. Estou perguntando pra mim mesmo. Eu tenho discípulos? Eu vou falar um pouco já sobre o que é ter discípulos. Uma certa senhora idosa apresentou uma moça. E esta jovem é minha neta, disse ela. É mesmo? Entaguei. É, eu já tenho bisnetos, afirmou ela. E uma delas já tem 15 anos. Se elas se casarem em breve, eu posso até ver meus trinetos. Quantos filhos a senhora teve? Perguntei. Ah, tive 6. Quantos netos? 36. Quantos bisnetos? Ah, já não sei. Nunca contei. Mas nas mesmas proporções, ela poderia ter 216 bisnetos e 1.296 trinetos. É, sua família é realmente notável. Um dos filhos médico, outro advogado, dois eram fazendeiros, um deles era uma polícia de praça. E entre seus netos contados, engenheiros e muitos outros profissionais liberais como advogados. Se eu lhe perguntasse e como foi que a senhora conseguiu criar uma família tão numerosa? Criar uma família, isso é, alimentá-los, vesti-los, dar educação escolar? Ela teria respondido o seguinte, mas eu não criei todos, não. Eu só criei seis. Uau! Esse é o segredo de discipulada. Aquela senhora, apesar de ter aí quase 1.300 trinetos, quer dizer, uma família numerosa de quase duas mil pessoas, ela só cuidou de seis. Só cuidou dos filhos dela. Isso é discipulado. O discipulado, na introdução, acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamentar a importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Lá no nosso tópico com o termo discipulado, vem de discípulo, significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale, tanto no meio secular, quanto também no meio religioso, no meio bíblico, que nós estamos falando aqui. Discípulo é aluno, aprendiz. E a grande comissão, lá em Mateus 28, é o nome que se dá a comissão. O Senhor Jesus designou para a evangelização das nações, o verbo ensinar. Isso é, ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção. Ah, eu posso fazer se eu quiser, se eu não quiser. Não. O discipulado é mandamento divino para o crescimento de cada um de nós. Além do discipulado, ele ordenou que os novos discípulos guardassem o que aprenderam. ensinando-as a guardar. Todas as coisas que eu vos tenho mandado. O tripé do discipulado é palavra, comunhão e serviço. Palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém após o Pentecoste. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Eu tenho uma tabela aqui que eu vou mostrar para você já já. Se você ganhar uma pessoa por ano, quantas pessoas terá no final do ano? Ou melhor, você ganhar uma pessoa por dia. Você ganhar uma pessoa por dia. Ao final do ano, 365 dias, 365 pessoas. se você discipular uma pessoa somente por ano e a cada ano, você trocar e for tendo outros discípulos. Qual a progressão disso? Vou mostrar essa tabela para você já já. Evangelismo ou discipulado? O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. A igreja está crescendo ou está inchando? Numericamente estamos com bastante gente. No Brasil já se diz as estatísticas que nós somos entre 25 a 30% aqueles que se dizem evangélicos. Quase um quarto já da população brasileira? Se nós somos 200 milhões de habitantes, em torno de 50 milhões são evangélicos. O que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? Eu que pergunto. O que que isso quer dizer? A criminalidade não diminui, a corrupção não diminui, a confusão não diminui, os homicídios não diminui, não diminui nada de ruim. Então parece que não adiantou nada a gente crescer. Hoje as igrejas já tem programa de televisão, mas não muda nada. Nós temos escolas, mas também não muda nada. Nós temos políticos em Brasília, políticos nas assembleias legislativas, nós temos políticos nas câmaras municipais, mas parece que a nossa presença como sal para salgar os lugares onde nós vamos, parece que não influencia em nada. Então a pergunta que eu faço é, nós estamos crescendo ou inchando? Porque as pessoas estão vindo, mas ninguém está cuidando de ninguém, ninguém cuida nem da vida deles. Ah, pastor Marcos, o senhor está bravo? Falei, não, não estou bravo não, só estou fazendo a pergunta. A igreja está crescendo ou está inchando? Ora lá. Nunca vemos Jesus dando aos discípulos de estudo bíblico. Não conseguimos imaginá-lo dizendo, ei, não se esqueça, amanhã temos culto às oito, hein? Ó, das nove às dez estudaremos os profetas menores. Das dez às onze veremos os livros poéticos. E depois, das onze ao meio dia, teremos aula de homilética e hemenêutica. No entanto, ele estava preparando os melhores ministros que a história já viu. Como é que ele pôde ignorar matérias tão importantes? Ó, que boa pergunta, hein? Você viu já Jesus dando aula de homilética? Você viu Jesus dando aula de exerese? Você viu Jesus ensinando sobre o tabernáculo e os objetos do tabernáculo? Você viu Jesus ensinando isso? Ah, não viu, não. Nem eu. E ele realmente não fez isso. Ele formou discípulos durante três anos e meio. E esses discípulos revolucionaram a história do planeta. Quantos discípulos? Apenas doce. Jesus nunca disse, pecadores, venham para a igreja. O que ele disse foi, crente, saiam pelo mundo e façam discípulos. Olha que coisa diferente. Diferente. A igreja hoje se assenta nos bancos e canta. Vem já, vem já, alma cansada. Vem já. Mas ao invés disso, nós deveríamos cantar, vão já, vão já, os assentados vão já. E não vem já, vão. Realmente nós estamos fazendo tudo ao contrário. Nós somos uma igreja customizada. Nós somos uma igreja que fazemos um culto para nós. Nós vamos para receber bênção. Nós vamos para receber ajuda. Nós vamos para receber cura. Nós vamos para receber milagre. Nós nunca vamos só fazer culto. E culto é gratidão a Deus. E tudo isso faz paguinho, discipulado. Mas nós vamos voltar para o discipulado em nome de Jesus. Essa lição de hoje é para dar um chacoalhão em a gente. Que tipo de culto nós estamos oferecendo? Que tipo de gente nós estamos formando? Que tipo de discípulos nós estamos fazendo? Que tipo de gente nós estamos formando? É verdade. E nós podemos aprender, inclusive, na nossa família, né? Nossa família. E eu vou perguntar, cadê o filho de Moisés, hein? Moisés deixou Josué. Mas cadê o filho de Moisés? Que eu não ouço na Bíblia. Por que não começar a fazer discípulos dentro de casa? Dentro de casa é mais difícil, porque todo mundo conhece a gente, né? Meu Deus, isso é verdade. Dentro de casa todo mundo conhece a gente. Cadê o filho de Josué? A gente não vê, né? Cadê os filhos dos grandes homens? Boa pergunta, né? Será que eles não discípularam os filhos deles? Mas só estou perguntando só. Estou aqui repreendendo ninguém, não. Foram grandes pessoas. Mas não souberam fazer discípulos. E a nossa aula aqui é fazer discípulos. E Jesus disse, Ide e fazei discípulos. Ponto. Ah, tem seguidores. Pode ter dez mil seguidores. Mas não são discípulos. Continuando. Ah lá. Nesse quadro aí, que eu tenho, nós temos aí o evangelista e o discipulador. Se o evangelista, irmão, pregador, só faz isso, ganhar uma pessoa por dia, ele vai ganhar ao final do ano 365 pessoas. Então, terá uma comunidade de 365 pessoas. O discipulador, ele e mais um, durante um ano, fazerem o discipulado. Fazerem o discipulado. E fazer o discipulado, antes de fazer a conta, você que diz, Ah, eu tenho aqui, você já está fazendo a conta. O Tonho, o Mariano, o Zé, o Tiago, o Zeca, já está fazendo a conta de quantos são os seus discípulos. O Jesus, nós perguntamos a você, Você tem discípulo? Tenho. Você já foi na casa dele? Você sabe onde o seu discípulo mora? Você sabe se o seu discípulo é casado, solteiro, está noivo? Você sabe onde o seu discípulo trabalha? Você sabe onde o seu discípulo almoça? Você já almoçou com o seu discípulo alguma vez? Você já tomou café com o seu discípulo alguma vez? Vocês já viajaram juntos, em família, juntos? Você sabe agora, nesse momento, o que o seu discípulo está lendo? Você sabe agora? Agora não. Faz uma pergunta diferente para você. Faz um ano que nós estamos na pandemia. Você sabe se o seu discípulo está bem? Ah, você não ligou nenhuma vez para o seu discípulo? E você acha que tem discípulo? Eu acho que dá tempo de se arrepender ainda. Dá tempo de se arrepender e dizer, eu não tenho nenhum discípulo, porque eu não ligo para ninguém. Ah, você, no seu celular, você lê. Procura aí quantas vezes você ligou para ele. Ah, você fala com ele pelo menos uma vez por semana? Não. Você não toma café com ele pelo menos uma vez por semana? Não. Você faz algum devocional com ele, lendo pelo menos um versículo bíblico, ao final do dia, ao final da noite, quando ele chega da escola, da faculdade ou do trabalho? Ah, não? Você não tem discípulo. Você não tem discípulo. Se conscientiza. Ah, mas eu prego no púlpito. Oh, do púlpito ninguém faz discípulo. Do púlpito ninguém faz discípulo. Jesus não chamou a multidão de discípulos. Jesus pregava para a multidão e a multidão não entendia a mensagem do semeador. E aí Jesus chamava os doze e falava, olha, a palavra de semeador é essa, a que caiu na boa terra, a que caiu nos proveedores, a que caiu na terra seca. E ia explicando para os doze. Jesus comia com eles, dormia com eles, vivia com eles, ensinava-vos, andando, comendo, assentando, o tempo todo. E agora você acha que você prega um sermãozinho copiado do Google de trinta minutos, você acha que está discípulando. Nós precisamos, nós a igreja evangélica do Brasil, precisamos nos converter. Porque esse tipo de igreja, é um tipo de igreja muito... não vou dizer ruim, não. Eu ia dizer ruim, não, não vou dizer ruim. Para ficar ruim, precisa melhorar. Para ficar ruim, nós precisamos melhorar. Hoje nós temos grandes tempos. Nós temos ar-condicionado, nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos mídia. mais uns crentes que não se amam, uns crentes que não se perdoam, uns crentes que ficam brigando por causa do Big Brother. Isso é uma vergonha para nós. E muita gente sofrendo, querendo uma visita, querendo uma palavra, amigo. E aqui eu faço a minha homenagem a um dos homens que me discipulou, Gilberto Plinio, o pastor Gilberto Plinio. E quando eu era adolescente, dezessete anos, eu ia à casa dele, uma casa simples, ali na Coab. É, 45 metros quadrados, a casa dele. Mas ele me atendia durante quatro, cinco, seis horas. Falando das minhas... das minhas bobagens, dos meus bobismos, das minhas perguntas que talvez para ele fosse absolutamente simples. mas ele tinha uma paciência enorme comigo e me ouvia semana após semana. Eu passava lá sábados, tarde inteira, e ele numa paciência de mestre, de discipulador. Me ajudou. Vai aqui também a minha homenagem ao pastor Tiesse, que com tanto jeito, quantas vezes foi lá em casa? foi lá em casa só para fazer uma oração. Foi lá em casa só para dizer oi. Está tudo bem, filho? E vai aqui a minha homenagem também ao pastor. Gil, sim. Lá do Bandeiras, lá da... do fim do mundo, quando ainda não tinha o rosto anel, me ligava toda noite, quando eu chegava da faculdade, terminando o curso de engenharia, meia-noite, meia-noite e quinze, eu poderia esperar que o Gilzinho ia me ligar. Como é que foi seu dia? Posso orar por você? Eu agradeço a esses homens que souberam o verdadeiro sentido do discipulado. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que nós possamos ser verdadeiramente discípulos de alguém e discipulador também de alguém. e eu faço aqui a homenagem final à minha mãe, a irmã Leonilda. Nunca pegou no microfone para pregar. Mas quantas pessoas passam lá diariamente na casa da minha mãe e ela serve aquele chazinho, um pãozinho, com torrada, e ela conta as histórias bíblicas e de lá saíram pastores, pregadores, evangelistas. E eu nunca vi a minha mãe, dona Leonilda, pregando no microfone da igreja. Mas com certeza quando chegarmos lá na eternidade, nós veremos a diferença de quem cuidou e de quem só achava que cuidava de alguém do que pregava. Os grandes pregadores que por aí estão influenciam nas massas não cuidou de ninguém, não cuida de ninguém. Quer ver quem você está cuidando? A nossa aula de hoje, é um chamado ao discipulado. quem que nós estamos discipulando? Nós estamos no tempo de pandemia, mas que a boa mão do Senhor possa nos guardar, guardar a nossa família, guardar a presidência que nós. A vacina já está chegando, a bênção de Deus já está chegando, nós vamos ser vacinados. Enquanto isso, se cuide. Aproveite o tempo para falar com os filhos, com o marido, para falar com os amigos, para fazer uma ligação. Usa a tecnologia hoje a seu favor para perguntar para a pessoa, não deixe a pessoa carente lá do outro lado. Fale um versículo bíblico, leia a palavra, leia livros, desligue a televisão, ouça coisas boas, enche a sua mente o seu coração da palavra do Senhor. E eu oro que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos se cuidar. Um beijo.